que o Davi não vai ganhar o BBB. Olha, ele foi categórico, inclusive. Olha só, gente. É, ele foi categórico. Vamos ver o vídeo primeiro. Rola o vídeo primeiro do Carlinhos Vidente. Rola aí. Vamos falar do BBB. Que não ganha, o Davi não ganha. Não ganha? Quem ganha? Vai ter uma confusão ali no BBB. O Davi vai empilhar. Ele vai entrar numa pilha ali de uma outra pessoa lá. E nessa pilha é possível que ou há expulsão, ou ele vai pedir pra sair, alguma coisa vem, ou vai ficar doente. É uma coisa assim, tá? Eu ainda não fiz o levantamento do ganhador, mas eu posso garantir que não é o Davi. O Davi não ganha o BBB. Não, não ganha. Quem ia falar do BBB? Que não ganha. É, tá falando que o Davi não vai ganhar o BBB, né? E o Carlinhos, com essa fala dele aqui no Chupim, no dia 8 de fevereiro de 2024, que esteve aqui, ele falou isso categoricamente e se espalhou essa notícia hoje. Hoje estourou em tudo que é site de fofoca. Então, hoje eu fui surpreendido por vários posts, vários, né? Páginas de fofoca. Vídeos, né? Mostrando aí este comentário do Carlinhos, que o Davi não vai ganhar o BBB. Queria saber, antes de falar com o Carlinhos, querem falar já com ele? Vamos chamá-lo? Chama o Carlinhos, então. Carlinhos Vidente, aqui, cadê? Ô, Carlinhos, você tá bem? Graças a Deus, muito feliz e agradecer vocês aí pelo carinho que vocês têm comigo. Muito obrigado, de vez em quando estão falando de mim aí. Tô muito feliz, sabe? Vocês são maravilhosos, tamo junto. Você é um lindo, tamo junto, meu irmão. Ô, Carlinhos, hoje se espalhou, o pessoal pegou um corte do nosso YouTube, né? A respeito da sua declaração em relação ao Big Brother Brasil, mas especificamente ao Davi, que o Davi não vai ganhar essa edição do BBB. Você continua falando sobre isso ou mudou? Não. Não tem mudança nenhuma, não. É... Eu acho que... Eu tenho o maior carinho pelo povo baiano, torço pro Davi, mas você tem que entender, eu sou corintiano e torço pro Curitiba, mas quando tem que falar, o que eu vejo? Eu vejo o Davi com... Deitado em cima do barril de ouro, só que... A mão não vai alcançar por pequenos vacilos, tá? Isso não quer dizer que ele seja um... Uma pessoa que não presta, nada disso, o povo baiano tem que entender isso. Eu só faço previsão, tá? E o que eu vejo é o seguinte, quem leva a BBB é uma mulher, O Davi vai escorregar no pavi, tá? Nos próximos dias, tá? Entre hoje e amanhã, vocês vão perceber com um certo estresse bastante elevado, até mesmo por tudo que vem acontecendo, as maneiras das pessoas tratarem ele, essas meninas vão bolar um... Estão vendo que ele tá ganhando campo em cima dela, e elas vão fazer de tudo pra provocar ele, e ele vai entrar numa situação que poderá... Eu não dá nem pra dizer hoje pra você, dispulsão, mas eu vejo ele perdendo espaço, podendo chegar até a final, mas não ganha o BBB.